Um motociclista de 30 anos morreu numa batida entre um carro e uma moto. Esse acidente foi na BR-116 ontem à noite, gente. Bem ali na altura da cidade de Fervedouro, na região de Carangola, perto do Caparaó, você tá vendo imagens aí da movimentação desse trecho da BR-116, uma viatura ali que tava dando suporte no atendimento dessa ocorrência. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a base que atua ali em Moriaé, a cidade mais próxima, os dois condutores foram atendidos pelo SAMU, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos provocados ali pelo acidente e morreu ainda no local. O condutor do carro foi levado para o hospital em Fervedouro, ele estava com lesões leves e passava bem na hora do atendimento, mas infelizmente o motociclista morreu depois dessa batida registrada na BR-116 ali no trecho de Fervedouro. Você tá vendo imagens aí agora do detalhe da motocicleta destruída por conta do acidente, agora a parte da frente do carro que também estava envolvido nessa batida, o motorista desse carro foi atendido com ferimentos leves, levado para o hospital de Fervedouro passando bem, mas infelizmente o motociclista morreu por conta do impacto da batida.